Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a formação da Terra. Acompanhem comigo na tela. O nosso sistema solar tem aproximadamente 4,7 bilhões de anos. Só que, infelizmente, não tem comprovações científicas, não existem registros, filmagens, fotografias. Uma pessoa que presenciou a origem do sistema solar e, consequentemente, do nosso planeta. Então, a gente diz que essa origem é questionada. É uma teoria baseada em evidências que nós coletamos na atualidade. Então, quando o nosso sistema solar se formou, o que ele formou? Formou o nosso Sol e formou os planetas. Nós temos vários corpos existentes no espaço. Nós temos oito planetas. E eu apresento aqui para vocês esses oito planetas fazendo a sua distância do Sol. Ou seja, o número um, Mercúrio, é o mais próximo ao Sol e o Netuno, que é o oitavo planeta, é o mais afastado. Então, vamos relembrar a sequência de planetas? Mercúrio, é o mais próximo ao Sol, Vênus. O terceiro planeta do nosso sistema solar é a Terra. Depois, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e, por último, o mais afastado é Netuno. Então, tanto o Sol quanto os planetas que foram formados, nós temos uma teoria sobre isso. Algo aconteceu e nós temos registros, evidências indiretas que nos diz como isso aconteceu. Qual é essa teoria? Que uma estrela explodiu. Então, há muitos e muitos bilhões de anos atrás, existiu uma grande estrela. Por alguma razão, ela explodiu e espalhou todo o seu material, do que ela era feita, pelo espaço. E lentamente, esse material foi o quê? Se agrupando, se juntando, colando. Vamos dar uma olhada aqui na animação? Olha lá, essa bolinha branca é a estrela. Olha lá, por alguma razão, ela vai e, pum, explodiu. Veja, todos esses pontinhos brancos são os materiais e eles vão se religando. Bom, esse material formou o quê? 99% a grande parcela desse material formou o nosso Sol, que é o centro do nosso sistema solar. Formou os planetas, formou os satélites naturais. No caso da Terra, nós temos um, a Lua, asteroides, cometas e outros corpos que ficam vagando no nosso sistema solar. Já o planeta Terra, depois dessa explosão, ele era muito quente e tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. E esse planeta, lentamente, foi resfriando o sistema solar, né? O espaço tem temperaturas negativas e foi esfriando o nosso planeta de fora pra dentro. Porque dentro tem uma coisa muito quente, o magma. Então, no interior do nosso planeta, ainda existe esse material quente e pastoso. Aqui a gente tem uma representação do nosso planeta Terra com as suas características adversas à vida. Lembra como ele era? Muito quente, tinha descargas elétricas, não tinha atmosfera, não tinha oxigênio, grande incidência de raios ultravioletas do tipo A e do tipo B, meteoritos caindo, vulcões entrando em erupção, liberando lava, fumaça. E nós temos uma teoria para falar sobre a origem da água do nosso planeta. Nós temos duas. A primeira é que os próprios gases da atmosfera, que tinham moléculas de hidrogênio e oxigênio, se religaram e formaram a molécula de água, H2O. Mas também existe uma teoria que diz que a água também chegou no nosso planeta através de um meteorito. Esse meteorito caiu, trazendo o quê? Cristais de água. Nesse vídeo, nós falamos sobre a formação da Terra. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!